Música Trabalho há mais de uma década nas bibliotecas escolares e tenho o maior orgulho em fazer parte desta rede que nos últimos 20 anos tem contribuído de forma profunda para o desenvolvimento e consolidação de literacias que são essenciais ao exercício pleno da cidadania, à integração social e à aprendizagem ao longo da vida Fazer parte desta rede redimensionou também a minha forma de ser professora e deu sentidos novos a esta profissão que escolhi O projeto Ser Mais Cidadão, a implementação no agrupamento de escolas infantes de Dom Henrique em Viseu e que visa a capacitação e a inclusão dos alunos da etnia cigana bem como a educação intercultural é talvez o maior desafio que abracei desde que me tornei professora bibliotecária Creio que um dos grandes desafios para as bibliotecas escolares do século XXI será o de, no compromisso com os direitos humanos fundamentais e celebrando a diversidade cultural tornar-se um centro de promoção da interculturalidade e de formação para a cidadania global capacitação, inclusão, interculturalidade, cidadania